Valeu garoto, olha a falta, Romário, Ricardinho nas próximas da bola, é falta, é falta que leva perigo a meta do goleiro Leandro Santos, Ricardinho cruzou, e o gol, e o gol, e o gol, e o gol, Rafael Pereira! É do Alvinegro, é do Ceará, Rafael Pereira, o cruzamento do Ricardinho na falta, ele subiu, sozinho, livre, 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 e marca o primeiro gol da equipe do Alvinegro, Rafael Pereira, é o homem da camisa número 33, marca o primeiro gol, vai buscar lá dentro o Leandro Santos, vai buscar lá dentro, coloca no centro, e começa tudo de novo o Danilo Queiroz. Uma jogada muito ensaiada desde o início da passagem do Marcelo Chamusca pelo Ceará, só que era o Luiz Otávio quem chegava na bola, talvez o Guarani tenha estudado isso, porque Luiz Otávio e Elton estavam muito marcados na área, mas o Rafael Pereira não estava, o Rafael veio mais rápido, a bola era realmente para ele, o Ricardinho bateu uma bola cruzada que parecia ir em direção ao goleiro, mas antes de chegar no Leandro Santos, o Rafael tocou a bola para o fundo da rede, balançando a rede e o placar no Castelão, agora está lá, o Ceará 1, Rafael Pereira, Guarani de Campinas, nada. Acertou a rotina, 1x0, será o tribunal, a Band News é mais jogo, é muito mais emoção.